Bom galera, um dos maiores desafios que o YouTube tem como plataforma é de fato armazenar os vídeos, tanto que é investido em muita tecnologia e os caras criam diversas maneiras para você conseguir armazenar um vídeo que é em 4K, por exemplo, ocupando o mínimo de espaço possível dentro do servidor. Tanto que quando você assiste um vídeo em menos do que 1080p, né, você tem ali uma resolução menor que é para você tiver uma internet ruim ter acesso ao vídeo em 720, 400 e pouco lá, né, 460, deixa eu abrir aqui para ver qual que é a faixinha certinha aqui, ó. Começa em 144, 240, 360, 480, 720, 1080p, né, para poder distribuir para você em uma faixa de resolução menor caso você não tenha uma boa internet. Só que uma das coisas que acaba sendo um grande desafio para o YouTube é o que ele faz com vídeos vídeos que são vistos apenas uma vez, né, porque normalmente isso é natural do ser humano. Quando você assiste um vídeo, se não for uma música, se não for um conteúdo de tutorial, se não for uma coisa, você vai ver uma vez só esse vídeo. E aí o que você faz com esse vídeo lá que foi visto apenas uma vez? Vai chegar uma hora que a plataforma vai ficar extremamente lotada. Então desenvolver tecnologia para que um vídeo em alta resolução ocupe o menos de espaço é um grande desafio e o YouTube vem fazendo isso daí muito bem, né, porque hoje em dia ele não te cobra para você subir vídeo lá, não por enquanto, né, mas quando a gente vê o Google Fotos, por exemplo, é um serviço já pago. Então é uma questão muito complexa aí quando a gente fala de armazenamento, que é uma das coisas mais caras que nós temos na tecnologia aí, você conseguir ter um bom espaço para armazenar dados, é uma coisa que custa bastante. Então esse vai ser um desafio que o YouTube, com o passar da tecnologia, vai conseguir desenvolver coisas melhores e cada vez mais um vídeo de alta resolução vai ocupar menos espaço nem do servidor. Esse é um desafio que diariamente o YouTube precisa lutar contra ele. Deixa um like, se inscreva no canal e se você sabe mais coisas em relação a essa parte de armazenamento também, bota aí nos comentários, beleza? Tem link de iPhone aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida também para quem está procurando um iPhone, qualquer descontinho já ajuda bastante. Então dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.